Música Senhor telespectador, senhora telespectadora, quarto bloco, diálogo com Hamilton Werneck, hoje trazendo o vereador Nami Nassif. Nami Nassif, você tem voto? No centro da cidade, na periferia, espalhados, tem voto naquela chamada zona do agrião? Hamilton, eu digo você o seguinte, eu tenho voto na cidade inteira. Não tenho dúvida disso, mas o meu forte hoje é o centro da cidade. Se você pegar todas as minhas votações eleitorais, no último tempo, 50% da minha votação coincidentemente está do centro da cidade. Dizem os vereadores que o bom é não passar a zero em urna alguma. Eu tenho trabalho na cidade inteira, até mesmo porque eu defendo que o vereador não é de um bairro, não é de um distrito, é da cidade inteira. Uma lei que eu faço aqui, ela vai repercutir na cidade inteira. Então, eu acho que isso aí, se você pegar nas eleições minhas, eu tenho, na zona do agrião, por exemplo, eu tenho voto na zona do agrião. Não tenho muito, né, porque lá é um voto mais concentrado. Em todas as zonas eleitorais de Friburgo eu tenho voto, mas o forte mesmo, 50% da minha votação, sistematicamente... Veja, temos hoje 21 vereadores, num município com mil e poucos quilômetros quadrados. É verdade que a população está mais concentrada na área urbana, não é? Mas esse número é um número bom, é um número apenas legal ou é um número que dá conta do recado? Olha só, nós temos que basear o número de vereadores, houve uma discussão em relação a isso, foi ter uma emenda na Câmara para aumentar o número de vereadores. Por quê? Há um entendimento que a representatividade do número de vereadores é pelo número de habitantes no município. Se você pegar a norma constitucional, ela dá o limite mínimo e máximo de vereadores dependendo do número de habitantes. E Friburgo fica entre 19 e 21 vereadores. Há um entendimento, porque nós estamos lá no limite de 200 mil habitantes, quase, nós temos que ter 21 vereadores. Quer dizer, então a representatividade é pelo número de habitantes. E dou um exemplo para você aqui, há 20, 30 anos atrás, Friburgo tinha 19 vereadores. Sim. Qual o número de habitantes de Nova Friburgo? Naquela época dos 19, em torno de 80 mil habitantes. Está aí. Está aí. Então você vê que aumentou 400 mil habitantes e a representatividade, como eu falei para você, ela vem pelo número de habitantes. O que acontece? O que é a Câmara de Vereadores? Ela representa o que Nova Friburgo representa. O pensamento de uma população está ali na Câmara. Você quer saber qual é o pensamento da população, o que pensa a população, o perfil de uma população? Olha a Câmara de Vereadores. Porque as pessoas votam porque ainda tem idade, porque tem similidade. Então ali, o pensamento da cidade está ali na Câmara de Vereadores. Aí é ruim, é boa, então se a Câmara é ruim, porque o pensamento da população é ruim. Porque ali pensa, o pensamento da população está ali. Então, eu acho que... Então quando você me pergunta, se tem voto em toda a cidade? Tem, porque quando eu faço... Eu vou dar um exemplo para você, que eu fiz uma lei, que é uma lei até que beneficia a população, que ela beneficia toda a população de todo o município. Essa lei obrigando a Constitucional de Arnaldo Friburgo a colocar os eliminadores de ar no hidrômetro, é porque é minha autoria. Ela não beneficia só você da cidade, ela beneficia todos os bairros. E digo a você, os bairros mais prejudicados com o ar no hidrômetro, são os bairros de periferia. Sim. Ó, Áudio de Olaria, Áudio de Conselho do Paulino, Rui Sangrar, o Áudio de Floresta. Por quê? Porque para você jogar água lá em cima, tem que bombear, e quando o dia que não cai água, a tubulação esvazia, e quando chega o seu hidrômetro, o ar faz com que o hidrômetro rode e você... Vou estar pagando o ar e não a água. Não há água. Então essa lei que obrigou a botar o eliminador de ar, que é uma lei que deve ser mais explorada, mais divulgada, é da minha autoria. E, pois é uma coisa ótima, as pessoas precisam saber do seguinte, que está lá na lei, que é ele que deve pedir. Ele deve pedir, ele solicitar. Exatamente. Minha autoria. Não, a lei é o seguinte. Eu, por exemplo, estou sabendo agora, no programa, que o autor da lei, que obriga a colocar... Eliminador de ar. Como se chama esse... Eliminador de ar no hidrômetro. Eliminador de ar. Eliminador de ar. Esse eliminador de ar. Senão você, o que acontece? Você paga como se fosse água o ar que você respira. A hora que cobrarem o ar que nós estivermos respirando, eu acho que aí... Isso é grande. E você vê, uma lei que... O mundo acaba. Eu me lembro, estava na minha campanha agora, uma senhora fez a campanha, e ela falou assim, você que faltou desse projeto de lei, do eliminador de ar. Ela falou assim, olha só, a minha casa que eu coloquei, reduziu a conta em 40%. Pois é. Quer dizer... Eliminador de ar. Sobretudo... Eu sou o governador da cidade, cara, uma pessoa lá do alto do Rússia H vai falar isso comigo. Sim. Que não é um reduto a ver. Quer dizer, é preciso que uma pessoa, quer dizer, perceba, o problema, o vereador tem que ter esse perfil. Olha, meus parabéns. Eu não sabia. Não sabia que era a sua. Sabia da existência. É a minha autoria. Sabia da existência. Minha autoria. E... E você sabe, quando eu fui... Voltando, não era o tema, mas quando eu fiz a autoria dessa lei, eu tive uma resistência muito grande em um momento aprovar a lei, porque a empresa, ela questionava isso. Ela tentava me convencer. Porque eu nunca me disse, ela atravessou dentro da câmara lá, argumentos técnicos lá, que nem sei muito que chegou o conhecimento deles, me tentando me convencer de retirar o projeto, porque poderia contaminar a água, e eu tinha mil argumentos de mostrar que circulava com ar. E ele tentava me convencer que não circulava com ar, já entra aqui no carro, vão te mostrar algum ponto aqui da cidade, você, vou ficar do seu lado, você vai, o dia que não abastecer, e for ir para abastecer, você vai estar do seu lado, vou te mostrar que coisa. Então, a gente correia do assunto. Houve um log muito forte dele, mas conseguimos aprovar. Por quê? Porque se você pegar o faturamento da empresa, atinge o faturamento da empresa. Porque quando você consegue tirar o limão de ar, você não está cobrando só para pagar nada não, está sendo lesado no seu esgoto também. Então o faturamento da empresa te roubava em 30%. O ar que você paga aqui, 50% dele vai para o esgoto? Então, se você realmente for somando as coisas, é muito sério. E eu consegui, os engenheiros com técnico provavam isso, então eu consegui aprovar essa lei. E essa lei, realmente, é pouco explorada ainda, porque qual a intenção da lei? Os hidrômetros colar instalados antes de vigor da lei, você tem que solicitar para ser instalado o hidrômetro. E é de graça, não pode cobrar essa instalação. Exato, exato. É preciso previsto na lei. O que for instalado posteriormente à lei, ela tem que vir com o limão de ar. Se não cobrar, é obrigado a pagar multa. Exatamente, exatamente. Uma das coisas que onera muito a questão da água e do esgoto em Friburgo, é justamente estar atrelada ao esgoto, ao consumo de água. É verdade. Isso aí... O custo é praticamente o mesmo, meio a meio. É, meio a meio, exatamente. Então, se você é desato no ar, você é desato também no ponto. Não é assim, estamos chegando ao final do programa. Aqui, a uma câmera, à sua disposição, para as suas considerações finais, em torno de um minuto e meio, para você se despedir e conversar com seus eleitores. O vereador do eliminador de ar dos hidrômetros. Muito obrigado, Milton, aí, pela oportunidade de estar aqui, de demonstrar nosso mandato, mostrando nosso trabalho como vereador. Quero agradecer a todos os telespectadores também que perderam o seu tempo em nos assistir. e dizer que quem tem na vida pública tem que trabalhar para o público. Eu sempre digo isso, eu tenho, assim, vontade de ver Friburgo crescer, tenho vontade de trabalhar para o Novo Friburgo. Continuarei trabalhando, buscando verbas, fazendo minha parte como político, como cidadão. Porque essa é a nossa função também, né? Porque a gente tem aqui nosso patrimônio, nossa história estar aqui no Novo Friburgo. Nós fui nascido e criado aqui. É uma cidade que eu gosto muito. Então, eu quero só agradecer a você mais uma vez pela oportunidade de estar aqui presente no seu programa. Agradecer mais uma vez os telespectadores e aguardar a próxima vez poder ter essa oportunidade de estar aqui presente aqui. E é um grande representante da família Nassif e da colônia libanesa em Nova Friburgo. Com certeza. A colônia que eu tenho, em relação a ela, um carinho especial, dado que eu fui criado ao lado de libaneses. Então, eu aprendi tudo o que é bom do lado libanês. É. Não é? Agradeço muito a sua presença hoje aqui na gravação. Desejo que agora, nessa parte final do mandato, você continue com essa força de procurar o bem público. Não é? Quem sabe você consegue uma outra lei de grande relevância, como foi essa da eliminação do ar nos hidrômetros. Muito obrigado pela sua presença. Senhor telespectador, senhora telespectadora, agradecendo a sua audiência, nos despedimos. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho